Olá família, amigos do canal Mais Artes! Hoje trago esse modelinho de machado que vocês podem utilizar em bonecos de ação. Mas antes do passo a passo, quem não é inscrito ainda se inscreva. Eu gostaria de todo o coração agradecer pelos 10 mil inscritos. Que Deus abençoe a todos. Agora, o passo a passo. Iniciando o machado de origami. Iremos utilizar uma cola, um palito de dentes e uma tesoura. A primeira coisa que nós vamos fazer agora é dobrar essa folha ao meio. Vamos lá! Vamos reforçar a marcação. E agora vamos abrir e vamos recortar essa folha. Quem não tiver facilidade para cortar assim, pode utilizar também uma tesoura. Agora vamos usar a primeira parte, que vai ser o cabo do machado. Então agora nós vamos utilizar um palito de dente. Vou segurar essa folha inclinada assim para mim. E vou começar a enrolar. Vou pegar esse dedo aqui e vou segurar e vou girar. Notem que conforme eu vou girando, isso aqui requer muita prática. Mas não é impossível de fazer. Conforme eu vou girando, eu tenho que puxar o palito, senão ele vai sumir. E agora vou continuar girando, sempre indo pelas pontas. Notem que eu estou rodando no alto. Quando ela já estiver um pouquinho mais longa, você pode colocar na mesa e você vai ajustando. Sempre nas partes das extremidades. Vamos lá. Vamos vir aqui e vamos passar um pouco de cola. E agora vamos esperar secar um pouco. Pronto. Agora vamos para a parte de cima do machado. Vamos utilizar a outra folha e vamos colocar essa linha horizontal em cima da vertical. Vamos lá. A primeira coisa que devemos nos preocupar, sempre com a pontinha. Sendo ela bem feita, agora nós vamos fazer esse movimento aqui. E agora vamos recortar essa linha. Pronto. Vamos guardar essa parte, porque iremos utilizar. E agora vamos abrir essa folha. Segurar no sentido de um losango, um balãozinho. E vamos colocar essa pontinha em cima dessa. Reforce sempre as marcações. Vamos voltar e agora vamos levar as quatro pontas no meio. Notem que para cada movimento eu reforço a dobra. Pronto. Fizemos a primeira etapa. São três. Agora vamos virar para o outro lado. E vamos pegar novamente as quatro pontinhas e levá-las para o meio. Vamos lá. Por último. Terminamos a segunda etapa. Agora vamos para a última, a terceira. Vamos segurar no sentido de um balãozinho e levar as quatro pontas se encontrando no meio. Por último. E agora vamos virar para o outro lado. Então nós vamos encontrar essa figura aqui. O que nós temos que fazer? Vou colocar a mão aqui. Notem que esse lado aqui já levanta. Sendo que o outro não. Então eu pego o palito aqui. Vou ajustar aqui. Colocar o palito aqui embaixo. Levantar. E agora vou levantar aqui também para me ajudar. E vamos fazer esse movimento aqui. Para frente. Reforcem bem essa marcação. Vamos ver se de baixo nós conseguimos fazer direto? Conseguimos. Caso fique difícil, pode usar o palito também. Tá bom? E vamos agora reforçar essa parte aqui todinha. E agora vamos virar de lado assim e fazer esse movimento para baixo. Para trás. Para trás. E feche. Ajeite as pontinhas. E agora nós vamos pegar essa parte aqui e vamos colá-la aqui. Assim. Tá ok? Então eu vou vir aqui com a cola. Vou passar aqui. Nesses espaços aqui. E agora vamos colar e vamos deixar essa parte aqui para cima. Tá ok? Esse espaço. E aqui nós vamos segurar e esperar secar. Pronto. Então. Essa parte aqui ela é muito importante porque requer paciência para esperar secar. De 3 a 4 minutos. A dica que eu dou. Esse espaço aqui vocês podem apertar, amassar o papel um pouquinho. Para poder facilitar essa colagem. Tá ok? Então agora nós vamos partir para essa parte aqui de cima. Vou deixar aqui. E agora vamos ter... Esse papel aqui. Eu vou dobrá-lo porque eu quero diminuir. Vou dobrar ele ao meio. Vamos dobrar ao meio. E agora vamos recortar. Agora, nessa parte aqui desse retângulo, eu vou cortar na largura mais ou menos de um dedo. Tá ok? Vamos lá. Não precisa ser tão preciso. Feito isso. Agora nós vamos passar a cola aqui. Assim. Vou espalhar um pouquinho. Porque eu não quero ela tão molhada. E agora nós vamos pegar aqui. E agora vamos pegar aqui, ó. Segurar. Assim. Ou da melhor maneira que for para vocês. Vou segurar um pouquinho, ó. Segurar. E agora eu vou enrolando. Pronto. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E espalhar um pouquinho. E vamos aguardar a secagem. Pronto. Essa parte já secou. E agora vamos pegar essa aqui que está sobrando. Vamos fazer a mesma coisa. Tá ok? Vou vir aqui, ó. Vou passar. Cola aqui nessa linha. E vou espalhar um pouco. Porque eu não quero muito molhado. Tá ok? Agora eu vou segurar assim. De frente para mim. E vou encaixar o cabo. Não precisa ser exatamente no limite. Pode deixar sobrando um pouquinho. Tá ok? Vou vir aqui, ó. E vou segurar um pouquinho. Esperar puxar a cola. Agora vamos girando. Até ela não ir mais. Você vai vir aqui. E vai passar a cola. E espalhar novamente. Para tirar o excesso da cola. E vamos girar. Até ela fechar. Então, pessoal. Tá aqui, ó. Um lindo machado. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz. Esse aqui é o vídeo. Depois que nós atingimos os 10 mil inscritos. Que foi recente. Foi há um ou dois dias. Um a dois dias atrás. Tá ok? Então, você pode utilizar essa dobradura aqui. Até mesmo para colocar no Action Figure. Você pode vir aqui, ó. Esse aqui é um dos bonecos. Do meu filho. Você pode vir aqui. E encaixar. Você vai vir aqui. Encaixa, ó. E vai virar. Uma arma. Um machado para seu boneco. Você também pode pegar aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Ó. E ajustar aqui, ó. Ajustou. Você acerta direitinho. Que eu estou com um pouquinho de dificuldade. Pronto. Vou deixar assim para não estragar. Mas você com calma. Você pode ir ajustando. Ajusta o seu boneco. Vai ficar bem legal. Que Deus abençoe grandemente a todos. Até a próxima. Valeu!